Muita variedade, qualidade e preço bom você tem aqui no Paiva. Vem pra cá também. Olha, novembro é mês de aniversário. Vou conversar com a Iracto. Muitas novidades desse mês de aniversário. Muita novidade aqui, Jean. Hoje o Paiva tá em festa. Mais um aniversário do Paiva, graças a Deus. Muitos anos de luta. Estamos aqui pra convidar todos vocês que venham pra cá fazer essa festa com a gente, né? Hoje é um dia inteiro de sorteio. Tem o sorteio fritadeira elétrica, purificador de ar, bicicleta e muito mais. É um dia inteiro realmente de sorteio. Supermercado Paiva, aqui você faz economia. Venha pra cá você também. No Paiva é assim. Você tem qualidade e preço bom em um ambiente agradável. O sorteio de prêmios é realizado ao vivo e a cliente satisfeita, Laura Silva, do PA Vazante, foi a contemplada e ganhou uma bicicleta. Traga a sua família, porque no Supermercado Paiva você é cliente especial. Cliente especial sempre, Jean. O Supermercado Paiva, a nossa pegada é nas pessoas, no ser humano, no cliente. Sempre é o nosso foco prestar o melhor trabalho, levar o melhor pro cliente, mas com qualidade e humanidade. Supermercado Paiva, Rua da Serra, 2138. Fone 383677-3897.